Que hábitos poderei passar a ter para me purificar para, quem sabe, um futuro contato? Quais? Por exemplo, você começar a fazer todos os dias a meditação, começar a controlar, de alguma forma, não controlar, mas observar o teu estado interior, teu estado de presença, teus pensamentos, tuas emoções. Esse seria o tripé, esse seria o pilar do autoconhecimento. Aí vem a questão da consciência energética, perceber que tudo é energia, que você vibra, elevar a tua vibração e, consequentemente, isso vai te trazer a conexão com alimentos mais puros, relacionamentos mais saudáveis. Tudo no teu mundo começa a ficar compatível com essa nova forma de você se trabalhar. Alinhamento de chakras é muito bom. Estar em contato todos os dias nessa academia do contato, nessa academia das projeções, esse grupo de pessoas que alimentam esse tipo de informação, de frequência, de um ajudando ao outro, de um compartilhar as experiências, estar motivando o outro. Isso é muito benéfico também, estar no grupo certo vai fazer com que você, em pouco tempo, já comece a ter teus primeiros contatos.